Quando a gente encontra Deus Quer ficar cada dia menor Quer ver Deus cada dia maior No coração de cada pessoa Quando a gente encontra Deus Quando encontra de verdade a grande luz Diz o que disse João ao falar de Jesus Não, 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 não sou a luz Mas conheço quem dela veio Sou somente um religioso Sou somente um religioso Não, 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 não sou a luz Mas conheço quem dela veio Sou somente um religioso Sou somente um religioso Quando a gente encontra Deus Todo dia lhe pede perdão E no fundo do seu coração Se entrega a Deus E nele confia Quando a gente encontra Deus Quando encontra de verdade a grande luz Diz o que disse João apontando Jesus A verdade não sou eu E também não sou o caminho Sou apenas uma seta Sou apenas um profeta A verdade não sou eu E também não sou o caminho Sou apenas uma seta Sou apenas um profeta Quando a gente encontra Deus Quando a gente encontra Deus Coração não consegue calar Vai aos outros, vai testemunhar O quanto é bom viver de esperança Quando a gente encontra Deus Quando vive de verdade O verbo amar Pede perdão e perdoa E não quer mais peitar Também eu sou filho seu Em Jesus eu fui libertado Perdoei, fui perdoado Perdoei, fui perdoado Também eu sou filho seu Em Jesus eu fui libertado Perdoei, fui perdoado Perdoei, fui perdoado Perdoei, fui perdoado